E aí galera, beleza? Aqui é o Durizy trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu irei ensinar passo a passo de como baixar o Disney Plus E como conectar o Disney Plus na sua Smart TV Lembrando que não são todas as Smart TVs que vai funcionar o aplicativo Disney Plus Tem os requisitos aqui no site da Disney que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó galera, disponível nos seus dispositivos TV, Amazon Fire TV, Android, Apple, Chromecast, TVs LG, Roku e Samsung E no computador? Chrome OS, Mac OS, PC, Windows Aqui nos celulares e tablets vai funcionar no tablets Amazon Fire Celulares e tablets Android, iPhone e iPad E aqui nos videogames vai funcionar no PS4, PS5, Xbox One, Series X e S galera E tem um ponto negativo galera Nas TVs LG e Samsung só vai funcionar a partir do ano de fabricação de 2016 Inferior disso não vai funcionar o aplicativo É uma pena né? Então vamos lá para o vídeo Então vamos lá galera, estamos aqui na TV né? Estou na TV LG Vamos apertar aqui na Home né? Para nós abrir os aplicativos da TV Apertei E agora vamos na loja aqui da LG né? Vamos aqui para o lado direito Como estou mostrando aqui para vocês Aqui ó Vamos aqui na LG Storage né? Vamos apertar o OK Beleza? Agora aqui em cima vamos ir em Pesquisar né? Vamos pressionar o botão direcional para cima né? Ó, selecionou lá em cima Agora vamos para o lado direito né? Até em Pesquisar Aqui em Buscar né? Show de bola Vamos apertar o OK Vamos escrever aqui em cima é Disney Plus Agora vamos ir em Buscar né? Pressionando o botão OK E show de bola Já apareceu ali ó Disney Plus né? Vamos apertar OK Show de bola Agora vamos instalar né? Só pressionando o botão OK Ó, está abaixando o aplicativo Agora está instalando Show de bola O aplicativo foi instalado né? Agora vamos iniciar né? Só pressionando o botão OK Beleza? Entramos na Disney Plus Vamos aqui no botão Entrar Só ir com o direcional para baixo E vamos pressionar o OK Beleza? Ó, conecte-se Para entrar Acesse a URL abaixo em um computador Ou dispositivo móvel para continuar Agora vamos entrar aqui no celular Ou pelo computador mesmo né? É DisneyPlus.com.com.began Ok? E vamos digitar esse código aqui no celular Beleza? Estamos aqui no celular né galera? Vamos abrir o Google Chrome E aqui em cima em pesquisar vamos escrever DisneyPlus.com.began Beleza? E apareceu aqui Digite o código de oito dígitos que aparece na TV Então vamos digitar aquele código que está na TV aqui no celular Beleza? Digitei Vamos apertar em Continuar Aqui vamos colocar o e-mail de login né? Eu vou colocar o meu aqui E aqui vamos digitar a senha né? Eu vou digitar a minha senha aqui também E vamos apertar no botão Entrar Ó, você entrou no DisneyPlus A TV está configurada Vamos voltar aqui na TV Beleza galera? Ó, a TV está configurada Assistir agora Só vamos pressionar o botão OK Show de bola Está pronto Aí você pode escolher o filme Que você deseja assistir né? Bem simples né galera? Então é isso aí Valeu! Tchau